Olá amigos, a partir de hoje a sua TVCA que tem um novo programa, o que é o Espiritismo? Conosco, para responder esta e muitas outras perguntas, Orson Carrara. Apresados amigos, telespectadores da TVCA, que é uma satisfação imensa aqui estar e participarmos deste novo programa, o que é o Espiritismo. Estamos aqui juntamente com o Sidney, agradecemos imensamente pelo convite, é uma honra muito grande. Orson, afinal de contas, o que é o Espiritismo? Pois é, essa doutrina que nos irrumana o coração, essa doutrina que nos entusiasma, é um corpo doutrinário de fundamentação científica, de desdobramentos filosóficos e consequências morais. E ao longo das perguntas, nós vamos aprofundar cada citação dessa para podermos aprofundar a pergunta, o que é o Espiritismo, que é o nome do programa. Orson, como surgiu o Espiritismo? Pois é, o Espiritismo surgiu de fatos. Fatos que chamaram a atenção de um nobre educador francês, que depois, adotando o pseudônimo de Allan Kardec, publicou o Livro dos Espíritos, a partir da observação metódica, metódica com métodos científicos, para apresentar à humanidade o fruto de seus raciocínios e, principalmente, da observação de suas pesquisas, baseadas em critérios científicos. Orson, você mencionou aí Allan Kardec. Afinal de contas, esse nome representou uma pessoa mesmo? Ou foi um pseudônimo? Ou será que alguma outra vertente que nós desconhecemos? Allan Kardec, Sidney e amigos que nos ouvem e nos veem. Allan Kardec é um pseudônimo. Ele foi adotado por um professor, um educador, um pedagogo muito respeitado em sua época francês. Nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e tinha o nome de Hippolyte León de Nizarribaio. Teve uma carreira na área da educação muito respeitada. Seus livros, na área didática, foram adotados, inclusive, pelo governo francês de sua época. Um homem criterioso. Um homem voltado à observação. Um homem que raciocinava muito. Mas, ao publicar O Livro dos Espíritos, o resultado de suas pesquisas, o resultado de sua observação criteriosa dos fatos que chegaram até ele, que ele pôde observar, ele passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Este nome, inclusive, foi o nome que ele utilizou na publicação de seus livros. Até porque dizia que era um trabalho que ele quis separar do homem de Hippolyte León de Nizarribaio. Era um trabalho novo, que não era imaginação sua, não era invenção sua, mas resultado das suas pesquisas. Ele apenas foi, digamos, o elaborador textual de uma doutrina que ele pôde conhecer através de fatos que se lhe apresentaram. Horson, era muito comum nessa época, inclusive no Brasil, o uso de um pseudônimo para se publicar alguma coisa assim um pouco controvertida. Charles Darwin, por exemplo, inicialmente nem assinou os seus rascunhos para nos trazer a teoria da evolução. Por que razão o senhor Michel Rivail adotou um pseudônimo? Por que ele não queria misturar a sua carreira? Por que ele tinha medo da repercussão? Ou seria por que, talvez, a sua pessoa física real pudesse sofrer represálias? Qual foi o motivo, Horson? Ele não tinha preocupação com represálias, porque realmente, após a publicação dos livros, ele sofreu muito preconceito, muitas perseguições, muita contrariedade. Inclusive, muitos amigos o deixaram, muitos amigos passaram a desprezá-lo. Mas a razão principal de adotar o pseudônimo foi para não misturar as coisas. Porque o cidadão, pessoa física, Hipólite León, ele sabe que era um cidadão muito respeitado no seu país, na sua área educativa. Era um homem de respeito, era um homem muito considerado em sua época. E como ele não quis misturar as coisas, ele criou o pseudônimo. Ele usou o pseudônimo para identificar a obra que não lhe pertencia. Ele foi apenas o intermediário, o elaborador textual de uma doutrina de fundamentação científica, como dissemos, de desdobramentos filosóficos, baseado na moral de Jesus, mas que não era produto seu. Ele apenas elaborou textualmente, com a capacidade do seu raciocínio, com a largueza de sua visão de homem, que inicialmente era cético com o assunto, mas colocando-se para pesquisar, constatou a sua veracidade. Então ele evitou misturar as coisas. Ele não quis misturar o seu nome de pessoa física com a produção. Porque ele pensou, raciocinou que isso poderia causar até um certo desconforto aos seus leitores, aos seus conhecidos. Foi melhor que isso surgisse através de um pseudônimo. Orson, pelo que eu li e acompanhei um pouco da vida de Rivail e Kardec, ele misturar-se com os espíritos foi um mau negócio para ele? Do ponto de vista material, ele enfrentou muitas dificuldades, né, Sidney? Porque ele colocou o dinheiro no bolso, colocou recursos do próprio bolso para fazer isso. Foi perseguido, foi taxado de ganhar dinheiro com isso, injustamente, claro. Foi, sacrificou a sua vida, renunciou ao seu próprio nome, renunciou à sua vida pessoal para dedicar-se profundamente naqueles anos que se seguiram a esta observação dos fatos, para tornar público o resultado de suas pesquisas que, naturalmente, o encantaram. Naturalmente, o deixaram entusiasmado de verificar a realidade da nossa natureza, de que somos criaturas imortais. Então, foi toda uma revolução do pensamento, não muito aceita em sua época. Claro que ele teve pessoas que aceitaram, que compreenderam, mas a grande maioria dos seus conterrâneos, das pessoas que conviveram com ele, das pessoas no seu tempo, ofereceram uma resistência muito forte, a ponto de ele ser desprezado, como disse anteriormente, perseguido, caluniado, agredido pela imprensa, por cartas, etc. Então, do ponto de vista da pessoa física e de possíveis ganhos materiais, foi totalmente prejudicado. Mas o resultado moral, o resultado da felicitação íntima, da satisfação de ter colocado este trabalho em evidência, dos frutos colhidos e dos benefícios que se sentem até hoje, naturalmente, que esse foi de um grande ganho para o espírito e político que ele ia organizar demais. É, eu perguntei isso porque eu notei que o patrimônio que ele conseguiu amealhar foi antes de 1855. A partir dali, ele só gastou com o Espiritismo, né? E teve dificuldades, inclusive, para a manutenção da obra. Agora, Orson, você mencionou aí que ele não foi o autor do Espiritismo. Ele teria sido uma espécie de organizador das ideias que os Espíritos trouxeram? Afinal de contas, Orson, quais são as bases do Espiritismo? É, pois é, Signei. Muitas vezes nós ouvimos afirmações equivocadas, de que Kardec fundou o Espiritismo, de que Kardec criou o Espiritismo. Não, ele não fundou o Espiritismo, não é a autoria dele, não é fruto de um trabalho que ele criou o Espiritismo. Não, ele foi, digamos, o organizador, que é a melhor palavra que se enquadra na expressão comumente usada de codificador do Espiritismo. Quer dizer, ele organizou um corpo doutrinário, baseado na observação dos fatos, dos ensinos que foram trazidos no diálogo com os Espíritos, através de diferentes médiuns, diálogos que às vezes eram presenciais, com a presença dele, diálogos que vinham através de cadernos que ele recebia de várias partes do mundo, de vários médiuns desconhecidos entre si. Então, ele se deu um trabalho didático, de fazer comparações, de ler aqueles textos, de pesquisar, de pensar, de refletir nas respostas que ele obtinha dos Espíritos. Aliás, ele só publicou as respostas cujos dados, cujas informações, batiam entre si, havia concordância entre si. Daí é que nós vamos encontrar a autoridade da doutrina espírita, que é o controle universal, que é um critério, que depois nós vamos falar disso mais adiante, mas é um critério universal, que dá garantia aos ensinos dos Espíritos. Porque a fundamentação da doutrina espírita se deve. Fundamentos científicos. Por quê? O Espiritismo é uma ciência. A ciência de observação, a ciência de acompanhamento metódico de fatos. Quais fatos? O fato ou os fatos da comunicação dos Espíritos, dando testemunho e mostrando que a vida continua após a morte. Ora, isso tem um desdobramento inesgotável de considerações, a gente pensar que a vida continua depois da morte. Porque poderíamos perguntar, para onde vamos? Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Quem é que vai nos receber depois da morte? Como é que viemos parar aqui? Por que a consciência guarda totalidade de sua essência? Então, fundamentação científica é uma ciência diferente das ciências humanas, das ciências exatas, porque as ciências exatas, por exemplo, a ciência convencional, como nós conhecemos, a química, a física, ela já tem resultados previstos. Nós trabalhamos com resultados previstos. A ciência vai se organizando e sabe que se combinar tal elemento com outro, tal elemento, teremos o resultado X. Nós estamos vendo aí a pesquisa do coronavírus, os cientistas estão trabalhando com os dados que possuem. Por quê? Por um detalhe muito simples. O coronavírus não tem vontade própria, coisa que é diferente da ciência espírita, pois que os espíritos têm personalidade, têm identidade, têm vontade própria, têm liberdade. Isso muda toda a configuração no aspecto científico da questão. Então, fundamentação científica de analisar os fatos das manifestações, demonstrando a existência dessas individualidades, com vontade própria, com conteúdos próprios. Mas tudo isso também desdobrando-se filosoficamente, quer dizer, trazendo as perguntas fundamentais, que até apresentei nessa sequência de comentários. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? Qual a finalidade de viver? E com consequências morais. Consequências morais porque toda a moral espírita está estruturada na moral de Jesus, a moral do Evangelho. Então, não é obra do Allan Kardec, do professor. Ele organizou didaticamente esses conceitos, dessas informações, organizando, teoricamente, colocando à disposição toda essa fundamentação científica, todo esse desdobramento filosófico, e todas essas consequências morais advindas desse conhecimento. Então, é um organizador. É a melhor palavra que se pode aplicar ao trabalho de Allan Kardec. Nele mesmo, nós podemos dizer que veio, como contribuição expressiva, a lucidez, a capacidade de raciocínio profundo, a observação atenta, imparcial. Ele foi imparcial. Ele não quis, usando uma linguagem, puxar sardinha para o seu lado. Ele não quis valer-se de uma possível descoberta que ele havia feito para impor as suas ideias. Não. Em absoluto. Ele foi um homem imparcial, que trouxe em texto aquilo que ele constatou. Então, ele é um organizador do corpo doutrinário, da doutrina espírita. Orson, eu gostei muito da sua resposta anterior, quando referiu-se às diversas fontes, às checagens que o codificador fazia. Vamos trocar esses miúdos. Os fenômenos surgiram e chamaram a atenção da humanidade através daquilo que ficou conhecido como mesas girantes. Essas mesas girantes eram provocadas, aconteciam, digamos, em espetáculos. Eram promovidos espetáculos públicos, em teatros, ou em casas, ou em lugares mais amplos, onde as pessoas se reuniam para verem as mesas se movimentarem. As pancadas das mesas, através dos pés, respondiam perguntas. Uma pancada, por exemplo, apenas para dar um exemplo, representava um sim. Duas pancadas representavam um não. Se você quisesse compor uma palavra, a palavra maçã, por exemplo. Então, você teria que dar tantas pancadas correspondentes na sequência do alfabeto à letra M. Depois, uma pancada à letra A. Você se diria o A na língua portuguesa, naturalmente, porque isso era na língua francesa. Mas, esses fenômenos aconteceram na Europa e também nas Américas. E quando Allan Kardec começou a pesquisar, ele foi convidado a presenciar esses fenômenos, no que, inicialmente, ele recusou insistentemente, dizendo que não tinha tempo para isso, que isso devia ser uma brincadeira de mau gosto. As pessoas se reuniam para ver espetáculos de mesas girantes. Como pode uma mesa girar? Isso é brincadeira, é truque, vamos dizer assim. É algum passe de mágica, alguma coisa nessa área. Mas, levado por um amigo que insistiu muito com ele, ele acabou indo assistir. E, ao verificar esse fenômeno das mesas se movimentarem e, através de pancadas, darem respostas, ele se interessou por aquilo. Como pode uma mesa? A mesa não tem nervos, a mesa não tem músculos, a mesa não tem inteligência, nem vontade, porque ela se movimentava, às vezes, com respidez, com velocidade, com lentidão, até demonstrando uma certa agressividade ou um certo carinho por determinadas pessoas. Um objeto inanimado, como pode ser isso? Não é truque? O que está por trás disso? E ele foi atrás desta pesquisa. E, a partir daí, como o trabalho dele começou a aparecer nessa pesquisa, começou a corresponder-se, porque, ao pesquisar, notou a existência de ocorrências semelhantes em outras partes da França, da sua cidade, do seu país e de outros países. Começou a corresponder-se com essas pessoas, que lhe mandavam informações. E essas informações, ele se dedicou a estudá-las, a pesquisá-las. E você usou a palavra correta. A cotejar as informações, as informações que vinham através de médiums. Porque, com o tempo, esse trabalho das mesas foi substituído por várias fases, chegando até a fase da psicografia, em que o médium pegava na caneta, ou no lápis, naquele tempo não tinha caneta, mas pegava na caneta-tinteiro, naquela pena que escrevia, e esses dados escreviam. E esse foi feito um trabalho de cotejamento, você usou a palavra correta, comparação. Dessa comparação, ele pôde observar, analisar, aquelas que partiam entre si, formando coerência, de pessoas desconhecidas entre si, que não tinham qualquer contato. Mas essas informações chegaram até ele. E outras que ele presenciou pessoalmente. Esse é um detalhe importante também, né, Silvio? Orson, eu cronometrei aqui o tempo que você usou na resposta anterior, e notei que você gastou muito mais tempo para falar da filosofia, da ciência, e a parte moral ficou assim, vamos dizer assim, com menos tempo. E eu notei o mesmo comportamento de Kardec, que no começo da codificação, ele não ousava falar em religião. É compreensível, porque naquela época, ele estava num ninho de serpentes materialistas, pessoas que nem acreditavam, estavam já cansadas das religiões da época. Afinal, Orson, primeiro, o Espiritismo tem a parte experimental, científica, a parte filosófica, que eu notei que você gosta muito de discorrer sobre ela. Mas, Kardec demorou um pouco para falar em religião. Aliás, ele mesmo diz que os outros diziam, né, o clero já dizia que era uma religião. Por que essa demora em aceitação? E outra coisa, Hermínio Miranda disse que Kardec não criou religião nova nenhuma, ele apenas adotou, ou viu que o cristianismo encaixava-se no teor filosófico das orientações dos Espíritos. Aliás, ontem à noite, na hora de deitar, eu estava lendo alguns trechos de O Livro dos Espíritos, e constantemente os Espíritos falam em suas respostas com, vamos dizer assim, a claridade vinda do cristianismo. Afinal, Orson, para a gente daqui a pouco encerrar o programa, que você viu que o tempo voa, né? O Espiritismo é ciência? É só experimentação? Ou tem também um corpo filosófico? E me fala um pouco da religião espírita. Pois é, como dissemos, o Espiritismo tem fundamentação científica, nós vamos encontrar toda essa fundamentação científica, especialmente em O Livro dos Médiuns, que é a segunda obra da codificação espírita, mas também em O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra onde nós vamos nos encontrar com a síntese das leis divinas, observadas, catalogadas, compreendidas e expostas ao nosso estudo ali à disposição. Mas, Allan Kardec teve muito critério ao publicar a sua terceira obra em 1864, que foi O Evangelho segundo o Espiritismo. Justamente porque havia uma dominação religiosa, eu gostei muito da sua citação de Eromino Miranda na pergunta, porque ela se encaixa perfeitamente nesse raciocínio ao dizer que Allan Kardec aproveitou-se, utilizou-se, melhor dizendo, da moralidade cristã que é insubstituível, a moral de Jesus é o mais perfeito código de moralidade que temos à disposição da humanidade. Allan Kardec foi muito criterioso, tomou muito cuidado com isso, para não ferir a cultura de sua época de dominação religiosa com outra vertente, com outros parâmetros, com outros paradigmas de dominação seculares, milenares, etc. E ele então utilizou-se da moral de Jesus, das máximas morais de Jesus. Não se preocupou com outras questões que podem gerar controvérsias, outras questões que podem gerar dúvidas, ou outras questões da vida pessoal de Jesus, do seu relacionamento com os discípulos, fatos que geram polêmicas. Não, ele se apegou, ele se utilizou da moral de Jesus. Porque a moral de Jesus é insubstituível. Ela mostra o caminho que o homem deve seguir moralmente para encontrar a felicidade. E o espiritismo é a religião, sim. Não a religião no sentido que a gente estava habituado historicamente na humanidade. A religião carregada de misticismo, de práticas exteriores, de rituais, que nós devemos respeitar profundamente, mas o espiritismo é a religião no sentido de conexão com Deus. O espiritismo não necessita de nenhum aparato exterior, não necessita de nenhuma hierarquia, não necessita de nenhum chefe. O espiritismo não tem chefes, não tem hierarquia, não usa nenhum aparato exterior que nós respeitamos nas demais religiões. mas a religião espírita é a religião moral, é a religião do bem proceder, é aquela de cultivar no coração a fé e especialmente a moralidade, baseada no evangelho de Jesus exclusivamente. Então nós temos a fundamentação científica, que é fruto da pesquisa, da observação dos fatos, nós temos a filosofia espírita que questiona esses fundamentos, questiona as razões da vida, questiona, apresenta as perguntas que comumente surgem e continuam surgindo, porque o espiritismo não é uma doutrina pronta, ela é aberta à evolução. Conforme vamos evoluindo, vamos conhecendo mais seus fundamentos, aprofundando as suas questões e é uma doutrina dinâmica, não estacionária ou parada. E, naturalmente, a religião, que é o aspecto moral, é a prática do homem de bem, é o homem que incorpora o comportamento, o respeito ao próximo, a caridade, o amor dentro de si. Este detalhe da religião espírita é que norteia o comportamento, porque não é uma religião em que você vai cumprir determinados rituais ou vai atender a determinadas exigências, não. A religião é a moralidade interna que você absorve, é colocar dentro do coração os princípios renovadores apresentados pela boa nova de quem foi representante e autor, trazendo as leis divinas e vivendo-as na prática o próprio Jesus, o mestre da humanidade. Então, Allan Kardec utilizou-se dessa moralidade insubstituível para compor o tripé, tripé, perdoe, errei a palavra, tripé da codificação espírita, ciência, filosofia, religião. Orson, última pergunta de hoje e eu gostei muito do nosso diálogo, você se expressou com muita didática, tenho certeza de que os nossos espectadores estão tendo um precioso material de iniciação e de reiteração de certos conceitos da doutrina espírita. Última pergunta, Orson, para nós encerrarmos esse nosso primeiro programa, O que é o Espiritismo? É uma pergunta assim, um pouco vã, mas para o leigo ela precisa ser respondida. O Espiritismo aceita a crença em Deus ou nos Espíritos? Eu estou muito feliz de participar desse programa, Sidney, porque eu também penso que nós sempre devemos pensar nas pessoas que estão se aproximando do Espiritismo, nas pessoas novas de idade e de contato com o Espiritismo. Todo esse arcabouço doutrinário, filosófico, moral do Espiritismo nos apresenta apreciações extraordinárias para entender a vida. A questão da crença em Deus não é uma questão de crença em Deus, é uma questão de convicção. Deus existe, é uma afirmação doutrinária, é um princípio doutrinário do Espiritismo, Deus existe. E os Espíritos também, é uma realidade patente, tocável, visível, que o raciocínio indica com muita propriedade. Então, o Espiritismo aceita sim a existência de uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. que nós podemos dar o nome que quisermos, inclusive o nome de Deus, mas é esse poder absoluto que criou a vida, controla a vida e que o Espiritismo também estuda. Embora as nossas limitações do estágio que estamos como seres humanos, ainda precisando aprender muita coisa, o Espiritismo nos dá uma base gigantesca sobre Deus e sobre os Espíritos. Inclusive, sobre os atributos de Deus, falaremos em outra oportunidade, porque abre uma perspectiva imensa. muito obrigado, Sidney, muito obrigado aos telespectadores por esta valiosa oportunidade. Muito obrigado, Orson. Ficamos por aqui, caros amigos e irmãos, nesse primeiro programa O que é o Espiritismo, em que estamos tendo o prazer, o privilégio de ouvir de Orson Carrara de Matão esses ensinamentos. Nós agradecemos a sua atenção, a sua audiência e na próxima semana, estaremos de volta com mais um programa O que é o Espiritismo? Até lá!